Música Divulgado o listão de aprovados no vestibular da Universidade do Estado do Pará. Bancos aceitam erros de data em cheques só até o final deste mês. A dica de economia com Pedro Loureiro. Alimentos com casca podem ser mais saudáveis e trazem nutrientes e vitaminas. Lixo jogado pela população causa sérios problemas à sociedade. Núncio apostólico do Brasil é nomeado para cargo no Vaticano. Chuvas aumentam probabilidades de acidentes com animais peçonhentos. Cresce o número de asmáticos no Brasil. E férias podem ser sinônimo de descanso e diversão. Agora, na Zé Notícias. Música Hoje a Universidade do Estado do Pará divulgou o listão dos aprovados no vestibular. Mais de 3 mil candidatos comemoram a aprovação. Este ano a UEPA obteve um número recorde de inscritos. Foram mais de 98.600 pessoas que participaram do processo seletivo. Atenção nos nomes. Passou hora de comemorar. Música Vem ter o nome do listão assim, não tem explicação. É mais sebole de cheiro, de fogar uva, não tem. Renovação. Renovação, com certeza. Um ano de batalha, um ano de batalha direto. Valeu a pena, valeu a pena. Para quem não pôde vir, a notícia chegou pelo telefone. Paulo Sérgio Nunes Magalho, isso aqui, ó. Passou, moleque. Passou, passou. Passou. Com a emoção de dar essa notícia. É o único, ó. É um colega, uma pessoa que eu gosto muito. É o único. Mais de 98 mil candidatos se inscreveram no vestibular da UEPA, mas somente 3.232 comemoraram a aprovação. Ah, eu estou muito feliz porque eu fiz tanto estudo, eu me esforcei tanto. E agora que eu vejo o meu nome, eu vi que todo o meu esforço e minha dedicação para recompensar essa vitória. Não é só minha, é de todas as pessoas que me ajudaram e que torceram por mim. A emoção de passar no vestibular também contagia a família. Uma maravilha, graças a Deus. Uma luta muito grande para a gente, né? E graças a Deus já passou. O curso mais concorrido em Belém foi o de fisioterapia. Por isso, Igor tem um motivo a mais para comemorar. A emoção é que um ano de dedicação valeu a pena agora, no final, que a gente vê a nossa aprovação no listão da UEPA. E agora é só comemorar? Agora é só comemorar, agora é sair para casa, jogar o ovo, o trigo e fazer a festa. Na UEPA, os calouros são recebidos com o tradicional banho de cheiro. A universidade obteve um recorde de inscritos este ano, 23% a mais em relação ao último processo seletivo. 8.500 servidores trabalharam na realização do vestibular. Além de pública, a UEPA se destaca por oferecer 54% das vagas para o interior do estado. Aos que venceram e as famílias, a vitória, a festa, que nós desejamos que seja a melhor neste momento, que nós também estamos com cada um de vocês fazendo parte dessa festa. E os nossos parabéns aos aprovados. Outra notícia é sobre educação. Mesmo prevista em edital, a realização de duas edições anuais do Enem a partir deste ano, a aplicação da prova nos dias 28 e 29 de abril ainda está em discussão pelo Ministério da Educação. De acordo com o ministro Fernando Haddad, a decisão deverá ser tomada no máximo até o início de fevereiro. Ainda, segundo o próprio ministro, o principal problema continua sendo dobrar o esforço da realização de uma prova para 5 milhões de pessoas. Estamos em 2012, mas é comum ver gente errando a data na hora de preencher o cheque. Então, um aviso importante para quem ainda não se acostumou com o novo ano. Os bancos aceitam os erros só até o final deste mês. Novo ano, vida nova. Não para as folhas de cheque, que nesta época ainda nos lembram muito o passado. Daniela que o diga, na hora de preencher o cheque de um cliente, esqueceu que o ano mudou. A gente fica o ano inteiro preenchendo a mesma data, só que aí na hora que vira o ano a gente confunde um pouco. E o erro é tão comum que os bancos compensam os cheques normalmente. Mas a regra só vale para este mês. O fornecedor também, quando não tiver como sanar essa questão administrativamente, ele tem que notificar o consumidor. E o consumidor, assim, teria que vir ao estabelecimento para sanar o problema. Se o correntista não for localizado para fazer a troca e o cheque for devolvido, ele pode ter o nome incluído no SPC. Neste supermercado, um cadastro dos clientes facilita. É que a gente informa o cliente o erro, principalmente na residência dele, e aí para poder estar informando o erro. Nesta loja, a folhinha é preenchida automaticamente por uma máquina. Nesta outra, a opção foi orientar os funcionários. É mais burocrático essa parte de ter que entrar em contato com o cliente para substituir o cheque. Então, por isso a gente presta muita atenção na hora do atendimento. O uso tem caído a cada ano. Segundo o Banco Central, entre 2005 e 2010, a utilização do cheque ficou 35% menor. Para quem ainda utiliza as folhinhas, é bom ficar atento não só ao preenchimento, mas às últimas mudanças. Algumas já estão valendo, como a necessidade de apresentação de boletim de ocorrência para assustar os cheques. E a impressão da data de emissão do talão em cada folha do documento. Em abril, novas regras entram em vigor. Os bancos terão que disponibilizar dados sobre a situação dos cheques ao comércio, algo parecido com o Serasa e o SPC. A Prefeitura de Belém lançou o edital do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, de 2012. No dia 10 de fevereiro, começam os pagamentos das cotas únicas, que dão direito a desconto e também para parcelamento de até 10 vezes. Neste ano, o tributo vem com reajuste de 7,33%. Até o dia 30 deste mês, cerca de 235 mil contribuintes receberão os carnês para pagamento. As cartelas também serão entregues aos 130 mil isentos do imposto. Hoje eu vou contar a história que presenciei neste início de ano. Eu estava na parte da frente de uma agência bancária, onde ficam os caixas eletrônicos. O espaço era pequeno e dava para ouvir tudo o que acontecia. Entrou uma senhora bem idosa e com vestimentas muito simples. Mal entrou e uma promotora de vendas dos produtos do banco encostou nela e mandou de primeira. A senhora é pensionista ou aposentada? A resposta foi positiva. Sem perguntar nada, a promotora solapou. Assine aqui e pegue dinheiro emprestado fácil, fácil. Assim, sem saber se aquela senhora precisava de dinheiro. Educadamente, a velhinha respondeu que não estava interessada. A jovem, meio que sem dar bola para a resposta, insistiu. Com este dinheiro, a senhora poderá dar aos seus netinhos aqueles presentes que não pôde comprar no Natal. A senhora repetiu, ainda muito educada, que não estava interessada. Agradeceu e tentou seguir em frente. A jovem, não satisfeita, continuou com nada mais nada menos do que, Se a senhora comprar uns presentes bem legais, seus filhos e netos vão gostar mais ainda da senhora. Para isso, basta assinar aqui. Aí, quando eu já ia me metendo na conversa, aquela mulher idosa e aparentemente com pouca instrução, disse a que era insistente vendedora. Minha filha, eu vivo com uma aposentadoria miserável e não posso me endividar só para deixar você e seu banco alegres. Além de que, minha família me ama pelo que eu pude ensinar a eles e pelo amor que dou para cada um, independente da época do ano. Espero que seu Natal tenha sido feliz e estude mais em 2012. Vejam bem a sabedoria de uma pessoa sem recursos financeiros e, com certeza, pouca instrução formal. Quem pensa como ela pode até não ter grandes luxos, mas certamente vive muito mais feliz que os endividados gastadores. Até a semana que vem. Alimentos com casca trazem mais nutrientes e vitaminas e garantem uma alimentação saudável e são opções excelentes para quem quer perder peso. Tirar a casca de alguns alimentos, como a batata, é algo tão automático que a maioria das pessoas quase nem pensa a respeito. Mas muitos alimentos guardam seus mais importantes nutrientes na casca. Elas são ricas, muito ricas mesmo, em fibra. São as nossas maiores fontes de fibra. A fibra, ela ajuda na digestão e ajuda muito. Hoje a gente descobre que ela pode prevenir o câncer, pode prevenir doenças como constipação, quem tem problemas de intestino, dificuldades de ir ao banheiro. A fibra é uma ótima pedida. Frutas como a ameixa e a uva vermelha são boas para o coração. Outras frutas, verduras e legumes também são importantes para a saúde. Maçã, a pera, a ameixa, a uva também a gente pode aproveitar a casca. Só que tem um detalhe, você vai aproveitar e você pode perguntar, e o agrotóxico? Bem, você tem que lavar bem, você lava em água corrente, assim como a gente deve fazer também com as verduras. Lavar bem em água corrente, nada de colocar dentro de uma tigela e depois tirar. Não. E se possível, seria melhor que você fizesse, colocasse elas de molho por pelo menos uma meia hora em um vinagre, uma colher de vinagre para um litro de água. Isso para matar bactérias e outras coisas. Para conservar os nutrientes, as pessoas podem fazer o aproveitamento integral dos alimentos. Você aproveita o alimento como um todo e não só a polpa, só a parte de dentro. Você aproveita a casca, aproveita bagaço, talos, tudo. Inclusive, essas partes são as partes que agregam todos os nutrientes que são importantes no organismo. A casca de frutas, verduras e legumes, assim como os talos e o bagaço, são ricos em fibras e auxiliam no bom funcionamento do intestino. Além de importantes para a saúde, são essenciais para quem quer perder peso, pois dão a sensação de saciedade. Nós estamos em um local rico em frutas. Você anda em qualquer supermercado, na feira livre, e você encontra fruta para todos os gostos, de todas as cores, de todos os sabores. Então, é só lançar a mão delas. E são mais em conta, mais barato, dão vida ao alimento. E faz com que você coma menos, porque você dá saciedade lá no estômago. Você se sente cheio, se sente satisfeito e não vai comer mais. As frutas também podem ser uma boa pedida para quem sofre de diabetes. Ela baixa a glicose para quem é diabético. Claro que você não deve comer com... Tem que ter moderação, nada de exagerar. Mas se você come a fruta ou começa a comer pelas verduras, em vez de comer doces na sobremesa, a glicose baixa porque você não vai precisar usar logo, imediatamente, já que ela não entra logo na corrente sanguínea, porque demora mais a ser absorvida pelo organismo. Então, vamos lançar a mão dos nossos remédios naturais, que são os alimentos. O Conselho Nacional de Migração vai regularizar a situação de 2.400 migrantes haitianos que ingressaram no Brasil pelos estados do Acre e do Amazonas. Também solicitou que, a partir de agora, sejam concedidos apenas 100 vistos mensais para os haitianos que desejam entrar no país. Os que já estão no Brasil receberão um visto de permanência de cinco anos, com direito a exercer atividade remunerada no país. Segundo os dados do Ministério da Justiça, o Brasil concedeu no ano passado vistos para cerca de 1.600 haitianos dos mais de 4.000 que chegaram em busca de melhores condições de vida depois do terremoto que afetou o Haiti em janeiro de 2010. Pneus, colchões, bicicletas e até mesmo carrinhos de bebês são alguns dos objetos retirados de garapés de Manaus. Esse lixo todo jogado pela população causa sérios problemas à sociedade. Cerca de 180 homens da Secretaria Municipal de Limpeza Pública trabalham simultaneamente em três pontos da cidade. O objetivo é limpar e retirar todo o lixo encontrado dentro e nas margens dos igarapés dos franceses, Orla do São Raimundo e Porto da Ceã. Pede, sem dúvida, a colaboração da população que não jogue lixo nos igarapés, que é uma luta diária, é um serviço diário contínuo e que a gente tira em média de 15 a 20 toneladas por dia de material. Entre os objetos encontrados nos igarapés estão colchão, carrinho de bebê, bicicleta, pneus, garrafas e muitas, muitas sacolas plásticas. Depois de limpo o local, a gente percebendo que a população joga lixo naquela área, a gente manda uma equipe de sensibilizadores da Secretaria, onde vão e fazem distribuição de folhetos, de folders, e explicam para a população, muitas das vezes, o malefício que eles provocam jogando lixo no igarapé. Durante o período de chuvas, além de aumentar o risco de doenças, aumenta também o risco de alagação, principalmente para quem mora nas margens dos igarapés. E o lixo contribui para isso. De janeiro a dezembro de 2011, foram confirmados no Pará mais de 13 mil casos de dengue. E neste mesmo período, houve 19 mortes em todo o estado. De janeiro a dezembro do ano passado, foram notificados mais de 29 mil casos suspeitos da dengue, dos quais 13.656 foram confirmados com a seguinte classificação. 13.454 registros de dengue clássica, 160 de dengue com complicação, 39 de febre morrasca da dengue, 3 de síndrome do choque da doença. Nesse período, o Pará registrou 19 óbitos por dengue, distribuídos em Belém com 5, Pacajá 1, Santarém 1, Souri 1 óbito, Altamira 2, Abaitetuba 1, Oriximinar 2, Xinguara 1, Santa Maria das Barreiras 1, Parauapebas 1, Bom Jesus do Tocantins 1 morte, Santa Isabel do Pará 1 óbito, Itailândia 1. Os municípios com maior número de casos notificados, São Belém com mais de 5 mil, Santarém, Altamira, Ananideua, Parauapebas, Marabá e Marituba. Em relação aos casos confirmados, os municípios com maiores registros, São Belém, Santarém, Altamira, Parauapebas, Marabá, Marituba e Ananideua. Em 2010, o Estado registrou 17.582 casos de dengue, dos quais 9.089 foram confirmados com 21 óbitos. Segundo a coordenação estadual do Programa de Controle de Dengue, o número de mortes caiu em 2011 com relação a 2010. Para a Secretaria de Saúde, o melhor combate à dengue continua sendo a prevenção. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. E você acompanha a seguir. Núcio Apostólico do Brasil é nomeado para cargo no Vaticano. Chuvas aumentam probabilidades de acidentes com animais personitos. Cresce o número de asmáticos no Brasil. E férias podem ser sinônimos de descanso e diversão. O Papa Bento XVI nomeou o atual anúncio apostólico no Brasil, Dom Lourenço Valdisseri, para secretário da Congregação para os Bispos no Vaticano. Dom Lourenço tem um longo currículo como diplomata e era anúncio no Brasil desde 2002. Antes foi anúncio no Haiti, no Paraguai, na Índia e no Nepal. Um dos destaques de Dom Lourenço à frente da anunciatura foi a assinatura em 2008 do acordo entre o Brasil e a Santa Sé, que estabelece o estatuto jurídico da Igreja Católica no país. Dom Lourenço Valdisseri esteve inúmeras vezes no Pará e mais de uma vez participou do Sírio de Nazaré. Nesta época do ano, aumenta também o volume de chuva e com ela cresce a probabilidade de acidentes com animais peçonhentos. Por isso, é muito bom ter a atenção redobrada, principalmente quem mora próximo a áreas de matas e garapés. Apesar do número de acidentes com animais peçonhentos ter caído nos últimos três anos, a média anual ainda chega a 22 mil casos registrados no Brasil, sendo 95% envolvendo serpentes. As orientações que damos para se evitar esses acidentes é que as pessoas evitem entrar de maneira desprotegida em ambientes onde existam entulhos e principalmente em região de mata. De acordo com o especialista, o perigo aumenta entre os meses de novembro e junho, quando cresce o período de chuvas. Normalmente, as vítimas têm entre 15 e 49 anos e cerca de 80% são homens. Nós desaconselhamos o uso do torniquete, que é o garrote, amarrar o local, o membro atingido. Não se corta, não fura, não suga o sangue, não se coloca nada em cima, não oferecer nenhum tipo de bebida para a vítima ingerir, porque tudo isso dificulta a identificação e a classificação do acidente leve, moderado ou grave e pode retardar o tratamento. O remédio para a picada desses animais é sempre o próprio veneno. Por isso, a Fundação de Medicina Tropical possui um centro de gerenciamento de animais peçonhentos. Aqui são pesquisados espécies raras de aranha, cobra e escorpião. E esse banco de veneno, ele é utilizado em pesquisa, para os pesquisadores, como já saiu vários mestres, vários doutores, fazendo trabalho com esse veneno. Entre as raridades do centro está a surucucu, considerada a maior serpente personhenta das Américas. Essa laquesis muta é uma serpente que é difícil de se manter em cativeiro, porque ela se estressa muito rápido. E a gente está tentando mantê-la em cativeiro, porque nós queremos fazer a extensão de veneno, porque o nosso banco de veneno dessa espécie está pequeno, está muito pequeno. Em caso de picada por um desses animais, o melhor a fazer é deixar a vítima numa posição confortável e procurar a unidade de saúde mais próxima. A Fundação Emopa necessita aumentar o estoque de sangue do tipo O negativo e está convocando antigos e novos doadores para fazer doações e contribuir para o atendimento das transfusões de sangue na capital e no interior do estado. A ação do Emopa procura atender as necessidades dos pacientes internados em 218 hospitais paraenses, 85 deles estão em Belém. Uma doença que não para de aumentar no Brasil e no mundo. A asma pode levar à morte se não tratada adequadamente. Ao sinal de qualquer suspeita, é importante procurar orientações médicas. A asma é uma doença que costuma atingir os alérgicos e tem forte influência genética. Recentemente, descobriu-se que a asma é uma doença inflamatória das veias aéreas. Algum micro-organismo, vírus ou bactéria, na maioria das vezes, ou produtos alergênicos, como poeira e fumaça, desencadeiam um processo de inflamação no organismo e provocam o estreitamento dos brônquios ou bronquíolos pulmonares, canais por onde passa o ar. O clima onde vivemos pode contribuir para a asma. As regiões onde o clima é muito seco, esse é um período terrível para o asmático. Por outro lado, nas regiões equatoriais, onde a quantidade de chuva é muito grande e a umidade relativa do ar é muito elevada, pelo fato de crescer mais fungos e, em consequência, mais ácaros, que são uma importante causa de asma e de outras doenças alérgicas respiratórias, também é prejudicial. Os fatores que contribuem para a crise asmática são mudanças climáticas, inverno seco, fumaça de cigarro, poeira, mofo, pelos de animais e emoção forte. Com a constricção, ou seja, estreitamento dos canais de passagem do ar, vem os primeiros sintomas, que são a falta de ar. Os canais de passagem de ar estão muito estreitos. Com isso, o ar não consegue sair dos alvéolos e fica preso. A sensação que o asmático tem é de que está impossibilitado de inspirar, mas, na verdade, ele não está conseguindo expirar, expulsar o ar. Em seguida, vem o chiado, que acontece porque o ar tenta passar com força por um canal muito estreito. Os casos mais graves de asma são aqueles em que o indivíduo não consegue controlar a asma e chega até a condição de ficar asfixiado e morrer por causa disso. A doença está relacionada a cerca de 250 mil mortes prematuras em todo o mundo, isso ao ano. Entre os anos de 1998 e 2003, a asma foi a segunda maior causa de hospitalizações no país e responsável por, pelo menos, 23,7 mil óbitos. Os dados foram discutidos e divulgados entre os dias 19 e 23 do mês passado, no 38º Congresso Brasileiro de Alergia e Imunopatologia em Fortaleza. Para aliviar a asma, existe medicamento específico. Primeiro, você tem que fazer o diagnóstico, saber se realmente aquilo é asma. Nessas condições, especialmente com a falta de ar, os sibilos, os chiados, você faz o diagnóstico clínico da asma. E você confirma esse diagnóstico através das provas de função respiratória, da espirometria, que é feita pelo médico pneumologista. Para prestar apoio às vítimas de asma em todo o mundo, foi criado a GINA, Iniciativa Global para a Asma. O propósito da GINA é organizar médicos, instituições, para melhorar o diagnóstico e o tratamento da asma, para torná-la uma doença que maltrate menos, que ocupe menos, que traga menos malefícios para o indivíduo e para a sociedade. Para saber se sua asma está bem controlada, foi criado o teste de controle da doença, de fácil entendimento. Esse teste é um teste muito interessante, porque através de uma pontuação, é possível saber como é que está o controle da sua asma. São cinco perguntas, cada uma com cinco respostas. Quando o número, a soma dessas respostas, for 25, indica que o indivíduo está com a asma completamente controlada. Esse número, conforme ele vai baixando, e ele às vezes fica, inclusive, abaixo de 10, são casos importantes de asma, cujo controle precisa ser melhorado. Amanhã, Belém comemora 396 anos, na programação de aniversários, shows com artistas locais e nacionais. A programação tem início hoje, e prosseguirá até sábado, no palco armado na Avenida Pedro Miranda. Nomes como Fafá de Belém, Arraial do Pavulagem e Pinduca, participam da festa. As apresentações têm início às sete e meia da noite, e a TV Nazaré também terá amanhã, uma programação especial em homenagem a Belém. Ainda é tempo de férias. Uma turminha em Belém participa de atividades educativas, e que proporcionam muita diversão. Férias pode ser sinônimo de descanso, mas para essa galerinha aqui, é tempo de muita diversão. A gente gosta de brincar, curtir as férias, não precisa ficar em casa, poder sair, brincar, andar com os amigos. Piscina, salão de jogos, espaço desse, espaço livre, tudo isso que eu gosto. O que mais legal do mundo aqui é fazer amigos. O Brincando nas Férias é uma atividade para crianças de 4 a 13 anos, desenvolvida pelo Centro Social do Comércio Sesc Pará. Puderam se inscrever filhos de comerciários, associados ou não. Nossa proposta aqui é todo, rege todo um trabalho educativo, desde uma atividade de lazer até uma orientação à saúde. Nossa proposta de trabalho é a socialização, a integração das crianças nesse período de férias, já que muitas crianças não têm oportunidade de um outro acesso de atividades, e a gente realiza a colônia de férias. As atividades acontecem em Belém até o dia 18 deste mês, das 8h ao meio-dia de segunda a sábado. Eu gosto muito daqui, porque eu gosto muito de brincar. Eu vim para cá porque eu faço todos os dias o esporte. Qual é o esporte que tu mais gosta? O esporte que eu mais gosto é o vôlei. Luara é baiana e veio passar as férias escolares com a avó. Já promete voltar na próxima temporada. Eu estou achando muito legal, porque eu quase nunca participo de uma colônia de férias, porque lá na Bahia não tem, ou pelo menos no lugar onde eu moro não. Aí eu me divirto muito, ainda faço mais amigos. São 30 monitores que se revezam na orientação e no acompanhamento de atividades educativas e de entretenimento. Música, natação e capoeira. Lidar com essa turminha não é fácil, mas para quem pensa que esse trabalho é puramente estressante e cansativo, está enganado. Nós ensinamos e também aprendemos com as crianças, então é muito gratificante. É um trabalho árduo, é um trabalho cansativo, mas com certeza é muito gratificante, porque ver essas crianças satisfeitas, aproveitando de 8h da manhã ao meio-dia, então esse é o pagamento que nós temos, com certeza. As turmas são divididas pela idade dos pequenos. O espaço dance, a piscina, as aulas de música com acesso aos instrumentos, a capoeira e a oficina Mestre Cuca, onde as crianças aprendem um pouco de culinária, são os principais atrativos. A gente tem toda uma preocupação de não estar realizando só o lazer pelo lazer, e sim uma atividade de qualidade com as crianças, onde elas possam ser uma criança melhor, num mundo melhor. Eu gosto mais de tudo aqui, aqui é só diversão, eu tenho essa amiga aqui, muito legal, eu tenho um montão de amigos aqui. E o Nazaré Notícias fica por aqui, a gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá.